Bom dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 5 de outubro de 2020 e nós vamos iniciar o nosso programa Itajubá Entrevistas de hoje. Eu agradeço já de antemão a sua presença, a sua companhia com a gente nessa manhã de segunda-feira. Segundou, né pessoal? Eu desejo para vocês uma ótima semana, que vocês tenham aproveitado o seu final de semana da melhor forma possível. E aí regenerado as suas energias para a semana toda aí, né? E acompanhando a gente, não esquece. Vamos compartilhar este programa para que mais pessoas possam ter as informações e se beneficiar com elas. Hoje nós vamos conversar sobre o fim das sacolinhas plásticas. Será o fim delas? Será? Bom, para isso nós estamos aqui com o vereador Kleber... ...os vereadores daqui de Itajubá. Muito bom dia, vereador. Bom dia, Adriaca. Bom dia. Os nossos web... Espectadores. Espectadores, ótimo. Obrigada, viu, por aceitar o convite. Está sempre aberto aqui. Verdade, temos que falar, né? Temos que falar. O diálogo é o melhor caminho. É, e a gente tem que informar mesmo as pessoas, né? Eu falo que a informação tem que chegar para todo mundo, sem exceção. Em linguagem fácil de interpretação, né? Principalmente. Aqui quando já começa a falar muito bolado, a gente já troca em miúdos. É, sim. Bom, o fim da sacolinha realmente é o que deseja muitas pessoas, mas também tem outras pessoas de opiniões contrárias, né? Ou seja, é um assunto bem polêmico que divide as opiniões, né? Sem dúvida. Nós tivemos... Esse projeto é um projeto que eu apresentei já há quase dois anos, né? Em função da burocracia, é complicado, chegou no plenário agora nesse ano. E as comissões, né? Principalmente a Comissão de Meio Ambiente, ela provocou duas reuniões, um debate, né? Somaram o tema, até para que os vereadores tomem consciência do sentimento das pessoas. O primeiro debate é só apareceram os supermercadistas e as entidades, que têm uma resistência muito grande para essa mudança. Toda mudança comportamental, ela tem dificuldade, né? Tem. As pessoas não gostam muito de mudança. De mudança. E depois, um dos vereadores, no caso o Marcelo, achou que nós deveríamos ouvir as pessoas ligadas ao meio ambiente, que são os mais interessados. E são os peritos aí no assunto, né? Exatamente. Aí apareceram os catadores, apareceram as cooperativas de coleta, de reciclagem, recicligadores. E apareceu também o nosso secretário de meio ambiente do município, também colaborando muito. E um grupo da Unifei também que trabalha de orientação ao pessoal de reciclagem. Esse grupo já foi todo desfavorável, né? Porque, infelizmente, a sacola, apesar de ser bonita, ser útil, guardar o seu lixinho de casa, ela traz um mal muito grande para o meio ambiente. Primeiro que ela não é biodegradável. Ela demora de 100 a 200 anos para decompor. Quer dizer, a gente usa essa sacolinha, vai embora desse planeta e ela fica ainda aqui. E ela vai para o hotel sanitário, ela vai ocupar um espaço físico no nosso solo e a sacolinha tem outro inconveniente. Ela não tem interesse de reciclagem. Quando você conversa com os catadores, você conversa com o pessoal que trabalha com reciclagem, eles gostam muito daquela latinha de cerveja que é alumínio, eles gostam do plástico bruto, do PET. Mas a sacolinha, eles lembram que ela não tem peso, não rende nada na coleta. Então, infelizmente, o processo não fecha. Porque quando você tem um produto que é um interesse de reciclagem, ele volta para o sistema, ele volta beneficiado e traz, agrega alguma coisa para o cidadão. A sacolinha não, ela vira lixo, é jogada na rua, entope os bueiros, elas vão para o rio e as que não vão para o rio, que são coletadas pelo caminhão de lixo, vão para o nosso hotel sanitário intacto e ficam lá para o resto da vida. Esse é o grande problema, é o tema ser debatido. Nós temos realmente, quer dizer, foi exposto aí o problema, né? Porque o lixo, ele realmente, como o vereador Kleber Davi disse, ele não, as sacolinhas, elas não são reutilizáveis, né? Então a gente tem outros lixos, como foi bem lembrado, como papelão, plástico e tudo mais as latas, os alumínios, mas a sacolinha, ela só existe e cada vez existe mais, né? Então a gente não reutiliza. Algumas vezes a gente até consegue reutilizar um pouquinho, mas elas ainda ficam existindo aqui e ela realmente se transforma em lixo, em lixo mesmo, que não é mudado, não é reutilizado. Então a gente realmente tem um problema. Pensando como que nasceu essa ideia do projeto de lei. Bom, antes de citar, Adriga, eu queria colocar o seguinte, a sacolinha, qual é o grande problema? Você usa na sua casa para colocar dentro produtos, uma casca de laranja, um produto orgânico, né? E você fecha as colinhas e ela vai embora para o lixão e ela fica ali eternamente. Aquele lixo orgânico que viraria um composto orgânico, ele vai ser lixo eternamente e nunca vai voltar para a natureza. Quer dizer, um lixo orgânico que podia estar ajudando a natureza. Exatamente. Quando a gente começou a estudar, eu já teve que ajudar alguns anos atrás num projeto onde os supermercados não poderiam dar sacolas e sim vendê-las, criou uma redução muito grande na utilização e muito grande também na reutilização da sacolinha. Você ia ao supermercado e levava sua sacolinha para trazer suas compras. Isso reduziu muito o volume do lixo e era um benefício. Logo depois, aconteceu de um grupo ligado ao executivo achar que isso trazia um prejuízo para a comunidade e resolveram revogar a lei. E aí, o que é que eu estou dizendo? Hoje você vai no supermercado, às vezes você acomoda a sua compra em quatro ou cinco sacolinhas. Você fala para a moça, posso levar mais duas? E põe duas dentro. Já tenho. E virou um vício como se aquilo substituísse o saco de lixo. Sim. E fora também a gente vai comprar alguma coisa. Eu já tenho um pouco dessa consciência e várias outras pessoas também têm. Então, tem as sacolas, as sacolas ecológicas que a gente leva, um saquinho de pano, outras coisas que substituem a sacolinha. E às vezes a gente vai para um comércio, supermercado ou qualquer outra loja, vem uma sacola desse tamanho para você comprar um lápis de olho, um lápis de escrita, um negócio, um chocolate desse tamaninho que aparece. Então, a gente já não fala assim, não, eu não preciso. A gente, automaticamente, a pessoa já põe, ela não pergunta também se você quer. Ela já põe e automaticamente a gente já aceita. E muitas vezes, infelizmente, em função da pouca cultura que a gente tem, as pessoas tiram o chocolate de dentro e jogam a sacola fora. E essa sacola vai para o moeiro, vai para o rio, vai... E depois vem a enchente, a gente xinga a enchente. Nós mesmos criamos as situações. Bom, a vinda dessa proposta foi em função disso. O pessoal está percebendo o crescimento maluco de sacolinha no mercado, no lixo, nas ruas. E começaram a me perguntar, o Cleve, faz alguma coisa? E a gente, como vereador, você tem essa obrigação. Você não passar em vão pela Câmara, você enxergar o que a comunidade quer. E ouvir essa comunidade, né? Infelizmente, você tem prós e contras, é a situação democrática, né? E aí, eu comecei a ver a tendência. A tendência mundial hoje, a Europa 2021, já vai acabar com recicláveis. Bom, nós não somos Europa, né? Mas se você for... Infelizmente, ainda não. Se você for São José dos Campos, Belo Horizonte, São Paulo, que são algumas das nossas referências, você, para ter uma sacolinha de supermercado, você paga. Você não tem sacolinha. Se você for no supermercado de Belo Horizonte e comprar um chocolate, você sai com o chocolate na mão. Se você comprar uma melancia, você sai com a melancia na mão. Não há. Você paga sete a oito centavos para ter direito a uma sacola. O que que aconteceu? Isso inibe você a querer ter um monte de sacola. Você vai ter que pagar. A toda vez que vai a algum lugar, você pagando essa sacolinha. Então, em alguns estados, em alguns municípios, e é meu projeto, eu peguei no Rio de Janeiro, foi introduzido a sacola biodegradável. O que que é a sacola biodegradável? A sacola biodegradável é uma sacola feita de produto orgânico. Cana de açúcar, mandioca, milho. Esse é o composto dela. Ela vai para o lixão, em 180 dias ela decompõe junto com o produto. Olha que rápido. Ela vira um composto orgânico e ela vai contribuir com o meio ambiente, ao invés de prejudicar o meio ambiente. E ainda contribui com o meio ambiente. Exatamente. Só o que que acontece? O custo dela é alto. E aí sim, o supermercadista está chiando. A própria CDL foi contrária, os supermercadistas são contrários. Mas quando a gente paga essa sacolinha, a gente não consegue pagar esse custo? Exatamente. Uma das propostas que eu devo modificar agora o projeto, porque realmente as discussões foram para melhorar o projeto, é você colocar um artigo, através de uma emenda, em que faculte o supermercado a vender a sacola. O que custaria essa sacola? 10 centavos, 11 centavos? Só que quando você pagar 11 centavos, se você não tiver levado a sacola, que o ideal seria levar, você estaria contribuindo com o meio ambiente. E 11 centavos numa compra que você faz não é muito significante. Sim, se você deu essa preferência, ok. Bom, a grande discussão é a seguinte, os supermercados, eu falo de Itajubá porque eu não percebi fora de Itajubá, eles entraram no mercado nesses últimos dois anos com uma sacola chamada oxibiodegradável. Sim. Embaixo coloca, essa é a sacola biodegradável, é politicamente correta, isso vai contribuir para o meio ambiente. Tudo errado. É a pior sacola que existe. Ela é pior que a norma atual, aquela que demora de 100 a 200 anos, e mil vezes pior que a biodegradável. Por que ela é pior? Por que? Esse é o grande problema. Por que? Se ela tem o nome bonito desse, é oxibiodegradável. Ela é uma sacola derivada do petróleo, em que é colocado um aditivo químico na composição dela, para que em 180 dias ela desintegre. Só que ela não consome, ela desintegra, ela vira pequenos papeizinhos. Esses pequenos papeizinhos, pequenas células, elas penetram no meio ambiente, vão por custo de água, são consumidos pelos animais, pelos insetos, pelos peixes, e aí ela traz um mal muito mais significativo do que a sacola atual, que não desintegra. E muito pior do que a biodegradável. Ela continua poluindo. Mais ainda, ela é pior do que a atual. Uma das observações que eu devo fazer na mudança do projeto é proibir o uso da oxibiodegradável que outros estados do Brasil, outras cidades, já estão proibindo em função do risco que ela traz para a natureza. Sim. Bom, o senhor acha... Vamos, então, primeiro entender, assim, em que pé que a gente está, né? Como que está essa tramitação aí do projeto de lei 4.366. Então, e depois dessas duas reuniões, eu percebi o seguinte, o supermercadista e essa entidade de classe, eles são contrários a essa mudança, não só comportamental, mas também em função de custo, né? A sacola biodegradável, como eu falei, ela tem um custo dobro da atual. Sim. A atual deve custar em torno de 5 centavos, alguma coisa. A biodegradável, 10 a 11 centavos para eles que compram em grande quantidade, né? E, de outro lado, há uma carência muito grande de matéria-prima, que são matérias-primas que têm um preço bom de mercado, que a cana-de-açúcar, você faz o álcool, faz o açúcar, tem mercado. Sim. A mandioca, você tem diversas derivadas da mandioca. O próprio milho, nem se fala, também tem preço de mercado. Sim. Então, muitos dos produtores desse segmento, eles deixam de fazer sacola biodegradável aplicando o produto em outros setores. Então, há uma carência no mercado para quem quer comprar em volume, que não é o caso dos grandes supermercados. Sim. Essa é uma questão que nós estamos tentando achar o meio do caminho, né? Porque nós não podemos forçar uma troca, apesar de essa troca estar prevista para daqui 360 dias, né? O projeto fala nisso. A gente não sabe como vai caminhar, né? Essa semana nós tivemos uma matéria exibida pela TV de que em Brasília os alunos de uma escola conseguiram fazer a sacola plástica de casca de laranja. Então, a evolução tecnológica é muito rápida, muito dinâmica, até porque o mercado está trazendo novas ideias, novas pessoas. Então, são evoluções que a gente tem que acompanhar. E eu tenho falado com uma diretora de uma grande empresa produtora de plástico e ela mesmo que ela fornece o óxido biodegradável para o supermercado e ela mesmo que me passou o material dizendo que o óxido biodegradável traz o mal irrecuperável para o meio ambiente. E eles estão desenvolvendo, e me parece que o Rio de Janeiro já colocou, é uma sacola que chama polietileno verde. Certo. E o outro nome seria reciclado verde. O que é isso? É uma sacola que nesse momento ela vem comportar essas situações, ela é feita de 51% de material renovável, que é o material orgânico, seja a cana-de-açúcar, o que eu já citei, e 49% é derivado do petróleo, que é material fóssil. Por que isso? A ideia que está desenvolvendo hoje é que você, através dos municípios, deve orientar muito mais a reciclagem do produto do que acabar com ele. Sim. Você entendeu? Então, em função disso, eu fiz duas indicações nas duas últimas reuniões. A primeira indicação ao executivo é que ele crie um programa de incentivo às pessoas que moram nas suas residências. Como? Exatamente. Ela vai entregar um saco, depois pode te fornecer foto, até estar no Facebook, escrito material reciclável. E você vai receber na sua casa gratuitamente isso. Todo o material reciclável que você colocar ali dentro, vai passar o caminhão que recolha reciclável, ao você entregar, você ganha outro. Perfeito. Esse material reciclável, ele não vai para o caminhão do lixo. Ele vai para o processamento de reciclagem, através das cooperativas, através do programa de reciclagem do município. Ao tirar esse produto do caminhão do lixo, a prefeitura tem uma redução na despesa que ela tem com coleta de lixo, que ela paga por quilo. Então, essa redução, ela daria como incentivo para o catador de lixo, catador de reciclável. Para o reciclador. Inclusive, ontem eu vi uma apresentação de um candidato de Itajubá, que fez na CDL. Ele falou exatamente que no programa dele, não vou citar a conta, no programa dele, existe um programa para melhorar a reciclagem, um bônus para os catadores de recicláveis. Que venha a ser exatamente essa minha proposta. Até brinquei com ele hoje de manhã, se ele leu a minha indicação, ou já estava no programa dele. Não, já estava, mas a indicação comporta a nossa ideia, que deve ser dos outros também. Não, mas é porque é uma ideia, ela é muito complementar, é exatamente isso. Como o senhor mesmo bem disse aqui, para que você possa apresentar algo novo, alguma mudança, é interessante que você apresente, claro que isso vai trazer alguns problemas, então é interessante que apresente algumas soluções para esse problema. E a conscientização, nesse caso das sacolinhas, do lixo que vai para o meio ambiente, neste caso, é de suma importante que caminhe junto para que dê certo. A conscientização, porque hoje em dia, ainda assim, apesar de tudo que a gente anda vendo, de todos os desastres ecológicos, de tudo que a gente passa, nós ainda não temos a total consciência da importância de se proteger essa natureza, a importância de caminhar junto com o meio ambiente. A gente joga, a gente não separa o lixo, que é uma coisa super fácil, mas também, se separássemos, a gente ainda tem uma falha, que é essa falta, eu acho que por meio do poder público, de ter alguém ali para poder reciclar, a gente saber onde a gente jogar exatamente esse lixo, porque a gente recicla, aí você fala, o que eu faço com esse lixo? Aí você põe junto, acaba que indo junto, quer dizer, você separa o seu lixo e põe junto com os outros, ele acaba indo para o mesmo lugar. Então não adiantou muito você separar esse lixo. Então é importante esse incentivo, por meio do poder público, de essa linda ideia de passar um caminhão ali e de ser caminhões diferentes, um para o seu lixo, que é lixo mesmo, e o outro que é sacolinhas, que é um grande problema, não é de hoje, há muito tempo se vem mostrando, se indicando esses problemas das sacolinhas, existe no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Como o vereador disse aqui, nós ainda não somos primeiro mundo, infelizmente nós ainda não somos, mas estamos aqui para isso, para lutar para isso, para essas melhorias sempre, que é feito passo a passo, a gente não vai dormir e acordar primeiro mundo, para isso a gente tem que aceitar mudar, e mudar para melhor. Me diz uma coisa, com essas suas soluções, quais ainda são um problema, ainda é resistência por meio da população e por meio dos comerciantes? Bom, o que é importante dizer é que esse é um processo longo. Tem uma professora da Unifei que faz um trabalho com as cooperativas, chama Aleta, sugiro você fazer uma entrevista com ela, que eu acompanhei algumas entrevistas dela na parte. Ela esteve nessa reunião e ela tem uma visão interessantíssima nesse processo de conscientização, que é longo e é difícil, que é cultural. Ela esteve com a gente. Já esteve? Já conheci. Fantástica ela. Fantástico. E esse trabalho de conscientização é longo dos dois lados. Primeiro, incentivar os coletores de material recicláveis a parar de abrir lixo e deixar aberto, você sabe disso. Eles vão, tiram o que interessa e larga aberto, vem cachorro, cria um trauma violento também, porque depois vem o caminhão do lixo, o lixo que está jogado, ele não cata. Não pega. E é um processo, um círculo vicioso, né? Sim. Que vai prejudicando a natureza e o meio ambiente. Bom, qual é o processo que nós temos hoje? Essa sacola biodegradável e a oxibiodegradável, elas não são recicláveis. Então, com a entrada das duas, não há reciclagem, porque elas acabam, o processo dela é o ateu sanitário. A biodegradável vai desintegrar, vai ser incorporada ao sistema orgânico e a oxibiode vai acontecer o que eu falei, que ela vai desmanchar em pequenos pedacinhos e vai coluir a natureza. Sim. Essa outra que eu estou sugerindo, ela é reciclável, então ela tem interesse comercial a reciclagem. Então, uma pessoa que vai fazer uma compra de mercado, ela tem duas opções. Ou ela leva a sacolinha de casa, né? Ou vai pagar a sacolinha, que é a resistência que a gente vê um pouco da dona de casa. Mas é uma forma de você também introduzir essa cultura de reciclagem no país. Com a vinda da pandemia, os recicláveis cresceram muito. Essas comidas delivery. Ah, para a gente consome mais. Principalmente os delivery, né? Todos os delivery são recicláveis. Antigamente, você não se almoçava, sujava um problema, um trato quer ser lavado, um talher quer ser lavado. Hoje não, você recebe no seu acaso um marmitex de isopor, né? Os garfos descartáveis, vai tudo para o lixo. Tudo para o lixo. E aí a pessoa, por uma falta de atenção, o próprio cultural mesmo, ela mistura com o resto de tomate, com o resto de tudo. Joga lá tudo junto, orgânico, descartado. A gente sabe que é assim. Esse é um processo que nós temos que mudar. Mudança, talvez não venha na nossa geração. Mas como eu falei, alguns defensores da ideia cronotária minha falaram, mas aí, Cleber, a sacolinha representa 0,5% no universo dos recicláveis no mundo. Mas se você não der o primeiro passo, você não faz uma longa caminhada. Eu lembro muito, o pessoal faz lá o caminho de Compostela, são 800, 900 quilômetros. Mas se ele não der o primeiro passo, ele não vai fazer os 900 quilômetros. Não vai chegar nem nos 10 quilômetros. Então, é uma forma que a gente tem de dialogar e mostrar que tudo é possível desde que as pessoas entendam que o processo é longo, é um processo de mudança comportamental e é um processo em que as pessoas têm que perseverar. Tem que ter o apoio do Poder Executivo. E eu senti o secretário de meio ambiente muito ligado, muito afável com esse assunto. E a gente vai evoluir. Essas duas indicações que eu fiz. A primeira, incentivando a dona de casa a colocar o lixo reciclável num saco do lado pelo Executivo. E toda vez que recebeu um, já é um processo que existe em muitas cidades. Nós não estamos inventando a roda, não. E o segundo, um bônus de incentivo ao catador de reciclável, através de um vale-compra, alguma coisa, porque no momento que ele tira o lixo, do lado daquele monte de lixo da sua casa, ele está reduzindo a fatura do caminhão do lixo contra o Executivo. Quer dizer, o Executivo está ganhando um lado e dando outro. Não há desembolso. Então, são dois programas que a gente vê com muito bons olhos. E eu espero que, se esse Executivo não tiver essa intenção, até porque vai estar em final de mandato, que o que vier por aí possam fazer isso. O senhor está sentindo, então, uma positividade, vamos dizer assim, a esse seu projeto de lei? Isso através das mídias sociais. Quando eu coloquei essa semana, essas duas indicações que eu já havia feito, eu vejo as pessoas entenderem que esse é o caminho. Só que, como eu digo, você não consegue caminhar sozinho, porque o Legislativo sozinho, ele não faz nada. Ele é um apoio ao Executivo. Você precisa ter uma linha direta, uma sintonia, uma sinergia com o Poder Executivo para que as suas intenções cheguem à realidade. Só fica só na intenção. Eu fiz um projeto há alguns anos atrás, até alguém perguntou um dia para mim, você já fez algum projeto sem ser esse que vai criar problema? Eu fiz há dois anos atrás. Sem ser esse que vai criar problema? É, tem um projeto de lei que foi aprovado, foi sancionado pelo prefeito, que é um projeto de lei que muda as pessoas que jogam lixo na rua. Você está com o seu cachorrinho andando na calçada, e fez um cocôzinho, você não colheu o cocôzinho, você pode ser mudado. Isso acontece em várias cidades, né? Exatamente. Só que na prática o Executivo não consegue fiscalizar isso. São poucas pessoas, bande de obra é difícil, mas está na lei, um dia alguém vai fazer. Você pega seu lixo, joga no rio, vai ser mudado. E isso é uma forma de conscientização. É uma forma de você culturalmente orientar as pessoas que, ao fazerem as coisas de forma diferente, estão agredindo o próximo. E a convivência em harmonia, urbanidade, faz com que você vá até onde e comece o direito do outro. É a grande lei de ir e vir. Você vai até aqui, daqui para lá você vem e a gente se encontra, tudo bem. Mas se você invade o meu espaço, joga um lixo na porta da minha casa, seu cachorrinho passa na minha calçada, faz um cocôzinho. Você vira as costas e fala, fica lá. Não pode ser assim, né? Não há convivência harmônica quando as pessoas não pensam na relação com o próximo, né? Eu já vi algumas situações, hoje em dia meu emprego, tem um vizinho meu lá que toda vez que ele faz camarão, ele joga o camarão do lado do meu muro. Pelo amor de Deus, o que você está achando? O meu quintal e o seu lixo? Não pode. Você tem que acondicionar o óleo. Tem cooperativas que recolhem óleo. E muitas vezes você vê pessoas jogando óleo no lixo. Exatamente. Hoje em dia tem até empresas particulares que passam lá na porta da minha casa recolhendo óleo de cozido. E tem muito que dá bônus. Eu ganho sabãozinho de óleo, eu ganho a pessoa que eu dou o meu óleo e me dá o sabãozinho que ela faz com óleo. Então é tudo questão de organização, de urbanidade. E infelizmente, os executivos, cada um tem um foco, né? Nós temos um foco do atual executivo, que eu acho muito bom, que é entretenimento, cultura, lazer. Tem o lado que eu critico, né? A falta de geração de emprego, a saúde é um pouco deficiente. Mas todos eles, quando você soma, chega numa média boa. Então a gente tem esperança de que venha alguém e tenha uma visão dessa, muito mais ligada ao meio ambiente, à inclusão social, à própria saúde. O problema da atualidade, né? Agora. Exatamente, essa é a grande dificuldade. E é um momento bom para o povo se interessar pela política, né? Que é uma falta de interesse. Os candidatos vão estar aí dando entrevista, participando. Acho que agora é a hora do povo questionar isso. Com certeza. Bom, eu costumo dizer o seguinte, e a gente vê isso a todo momento, né, pessoal? Que a tecnologia, né, o âmbito tecnológico cresce muito e a tendência é evoluir cada vez mais, né? Só que evolução não é só tecnológica. Se a gente não entender como seres humanos, como habitantes desse planeta aqui, que às vezes minha mãe está correndo muito lá em casa, eu falo assim, mãe, você está correndo demais, você vai para onde? Vocês vão correr na mesma bola. Ninguém vai sair desse planeta enquanto estiver ocupando esse corpo físico aqui, né? Então não adianta correr muito, não. A gente tem que pensar aqui mesmo, né? Então a gente tem que comungar, comunhar com a natureza. Nós vamos crescer, evoluir tecnologicamente, cientificamente. É essa a evolução nossa, até que natural. Só que a gente tem que saber, com certeza, comungar aí com a natureza. Porque nós fazemos parte da natureza, nós somos a natureza. A gente vê que os animais se viram muito bem, né? A natureza dentro da sua vegetação faz a sua parte, nasce, cresce, morre, reproduz e morre. Então cada um faz a sua parte. Ser humano não pode ser a parte falha desse ciclo, né? Então a gente tem que comungar com a natureza. A gente precisa dos nossos, ainda precisamos dos nossos recursos naturais. Não existe nenhum recurso tecnológico que faça água, não é? A gente não tem isso, por exemplo. Então a gente precisa entender que a gente pode sim crescer de um lado, mas a gente sempre tem que manter esse lado, esse lado da nossa natureza, né? Eu gostaria de saber o seguinte, a CDL, teve reunião com a CDL, né? Qual é a importância da CDL neste momento? Bom, a CDL, eu fui presidente da CDL umas três, quatro vezes, tá? Então eu sou quase fundador da CDL. Se sente tranquilo em conversar sobre a CDL. A CDL, ela representa hoje genuinamente o comércio. Porque nós temos a Associação Comercial, ela é comercial, empresarial, industrial e até agropecuária. Então ela tem diversos segmentos dentro da Associação Comercial. Ela é muito forte dentro do seu segmento. A CDL é o comércio varejista, que é o primeiro afetado nessa cadeia. Então a diretoria da CDL apresentou um trabalho muito bem feito nessa reunião, nas duas reuniões. Na primeira, um pouco mais extensa, na segunda, um resumo explicando para as pessoas ligadas ao meio ambiente, porque eles são contrários a essa modificação. Tem justificativa. A primeira dela é o custo. E a segunda dela é a falta que tem no mercado, no volume necessário para o supermercado abastecer. E depois, alega que hoje o comércio varejista, em função da pandemia, passa realmente uma fase muito difícil. Teve fechado durante um bom tempo, houve diversas demissões. Nós temos uma perda de postos de trabalho em Itajubá, de mais de 4 mil postos de trabalho nos últimos tempos. Isso você reduz o consumo. Você vê muitas lojas que fecharam em Itajubá. Como eu disse, você vê muito aluga-se, vende-se, aluga-se, vende-se. Pessoas que quebraram ao longo da pandemia. Então, eles alegam que não é o momento de você fazer uma mudança de comportamento da forma que eu estava procurando. Gere um custo para... Exatamente. Só que, uma coisa que eu atento a eles, que esse projeto entra no ar daqui a 360 dias, depois do prefeito sancionar, ser sancionado. Então, não é agora. Não podemos falar de pandemia, porque se a pandemia durar mais um ano, nós estamos todos mortos mesmo. Ou mortos de fome, ou mortos de ociosidade, porque não ficar em casa e vamos morrer. Então, é uma interpretação. Mas, eles estão em defesa, como eu falei, do comércio varejista, que eles são o grande representante hoje do comércio varejista. Então, eles estão no papel deles. O que eu acho que deve acontecer? É uma mudança de comportamento. A pessoa sai da zona de conforto dela. Ninguém gosta de sair da zona de conforto, você sabe disso. Não há um Cristo que gosta. Então, o que vai ter que acontecer? Voltar àquela cultura de reaproveitamento da sacolinha. Entendeu? A minha esposa é muito politicamente correta. Ela separa tudo lá em casa. Nós separamos os negocinhos, o remédio para doar para o lugar. As latinhas de cerveja, as tampinhas de plástico, o óleo, tudo lá em casa. Então, eu organizaria, até me irrita, mas é assim. Tem que ser assim, né? Pois é, a gente tem que aprender isso. E isso, são poucas pessoas. Eu vejo muito uma pessoa participando da rede social, que é a Angela Colar, que você deve conhecer. Sim, claro. Ela é tudo politicamente correta. Dela, é tudo certinho. Sai na rua o cachorrinho com um saquinho para coletar cocô. Isso é tudo bonitinho, né? São difíceis você multiplicar isso progressivamente, fazer com que 80% do município seja igual a essas pessoas. Ainda não é. Você pode ir nos 30, 40, tem muitas pessoas que têm uma consciência ecológica muito forte. Mas as pessoas não querem sair das ondas de conforto. O que deve acontecer, como já foi antigamente? A sacolinha, de acordo com o processo comercial do próprio supermercado, ele pode falar, você tem direito a duas, você tem direito a nenhuma. Se você quiser sacolinha, você vai pagar 8 centavos. Entendeu? Se você torcer da sua casa, você ganha um bônus de X centavos na sua compra. Tem que vir dentro de um programa, sempre organizado pelo Poder Executivo, talvez pela Secretaria do Meio Ambiente, pessoas que lutam para melhorar o nosso meio ambiente. Eu vejo no discurso do secretário uma boa vontade muito grande de melhorar o meio ambiente. Ele atua para isso, é uma pessoa muito competente. Mas se não houver um envolvimento, a sociedade é organizada, o Poder Executivo e o próprio cidadão, realmente a gente não vai avançar nada. É uma verdade, né? Bom, é uma luta que, como o vereador disse, ela é longa, né? Porém, a intenção dela é muito positiva. Na verdade, se a gente quiser sobreviver, a gente vai ter que tomar esse tipo de decisões, a gente vai ser obrigada a tomar esse tipo de decisão, né? Não vai chegar um momento que não vai ter como, não vai ter jeito. Só que o problema é, quanto mais cedo, melhor. Já estamos atrasados, na verdade. Já deveríamos ter várias iniciativas ecológicas como essa, várias outras como essa. Mas em algum momento a gente tem que iniciar. Senão a gente vai esperar acontecer, dar um bug, né? A gente chega no março para a gente poder, aí sim, tentar resolver alguma coisa, né? Bom, é sempre melhor prevenir do que remediar. Nossos avós já diziam, estavam muito certos sobre isso, né? Bem, minha dona de casa, a gente falou tudo, a gente conseguiu falar tudo sobre esse projeto? Não, mas eu acho que é bem, bem colocado. Falamos? Mas fuma e voltemos? Você sabe que eu tenho um outro projeto aí, que é polêmico também. Você gosta dos projetos polêmicos? Não, mas não é, eu acho que, eu sempre digo, esses dias eu vi uma frase de um ministro de... Aquele mesmo de Tarciso, é ministro de, eu esqueci, de engenharia lá, que está fazendo essas estradas no Brasil inteiro. Ele falou, olha, o que eu penso é o seguinte, é uma linguagem nossa do exército, é que a gente não deve passar em vão. E é importante isso, até você, quando você faz seus programas aqui, você tem que sair daqui e falar assim, poxa, produzir alguma coisa para alguém. Uma informação, uma dica, porque se você passa por aqui e fica falando abobrinha, ninguém vai te acompanhar. Então, nós não podemos passar em vão. Eu, é o meu último mandato, é o segundo mandato meu na Câmara, eu já tive um mandato, é o segundo. E eu não quero voltar mais, até porque eu não gosto de reeleição, eu acho que tem que vir gente nova e reoxigenar a Câmara, né? Então, eu acho que a gente não pode passar em vão. São oportunidades que a gente vê, eu já fiz diversos projetos, não tem como citar todos aqui, mas esse é o da Capina Química, que é uma moradora aqui do bairro São Vicente, que falou, Cleber, toda vez que passa a Capina Química, às vezes mata todo o meu jardinzinho. Porque o cara sai jogando aquele negócio no chão, mata-mata, mata-mata, e ele não preocupa com você, que está passando na rua e está exalando aquilo, que faz o mal violento, não preocupa com o seu jardinzinho que você fez ali, e não preocupa com os passarinhos que mandam beber a água, que vai juntar aquilo ali num cantinho, numa chuva, e vai beber aquela aguinha e vai morrer em algum lugar. Então, nós fizemos esse projeto, eu fiz lá junto com o meu setor, também já está há dois anos na casa, e o grande problema da burocracia é que ela depende da vontade das pessoas que estão atrás do balcão. A burocracia existe em todo lugar, mas você pode dizer assim, eu resolvo agora ou deixo aqui que eu faço depois. E eu deixo aqui que eu faço depois, ficou. E já passou pelas comissões, todas aprovadas, tivemos três audiências públicas, entendeu? Só que não teve nenhuma com o meio ambiente, eu estou esperto. Todas com pessoa contra, pessoa a favor, é difícil levar lá, sabe? Então, eu vou pleitear que leve o pessoal do meio ambiente, porque a capina química, ela traz um mal muito grande para o entorno. E ela fica residual, ela é residual, que é um produto líquido, né? Você tem diversos produtos líquidos, com mata-mata e mata-mato, e eles vão jogando, e aquilo ali, como eu te falei, causa vários problemas ao redor. Dá uma chuva, ele vai para o canto, o passarinho come, vai para o rio, o peixe bebe, ele vai poluindo todo o entorno. Em Pozo Alegre, já existe a capina mecânica, né? Da mesma empresa que fazem Itajubá. Você vê que interessante. Com custo acessível, né? Então, há uma resistência do Poder Executivo, através dos seus vereadores, o próprio secretário de meio ambiente que esteve lá foi contra, o secretário de obra foi contra. Quer dizer, todos os interessados em não acontecer foram lá. Agora, os que querem que aconteça não foram lá ainda. Não tiveram abertura. Estou só esperando para ver. E não foi a votação também. Mas é um projeto de extrema necessidade, porque, pelo processo natural, você teria que isolar o ambiente para aplicar o produto. Que não existe. A pessoa vem com um motorzinho atrás e vai jogando. E a gente vai passando no meio disso tudo. E existe. No mundo inteiro, o mais usual é o que chama RANDAP. Ah, bota RANDAP. Não. Você botou RANDAP, você está matando tudo no entorno dele. Aqui, eles alegam que é um outro produto chamado Arsenal, que é mais digerível. Não existe veneno digerível, mas diz que é mais digerível. Então, é essa briga que nós estamos lá. Vamos ver o que vai dar. Vocês viram o diretor de Legislativo da Câmara, que eu fiz uma entrevista com o meu amigo Cleiton César na rádio. E ele falou assim, ó, o Cleber da Vinhão gosta de projeto polêmico. Eu não quero passar em vão. Eu quero passar pela gama e deixar uma contribuição. Olha, eu sempre digo, o vereador que hoje quer eleger, ele vai na casa do cidadão, ele ficou quatro anos lá. Não legislou. Não fiscalizou. Não deixou fiscalizar. Porque nós devemos dizer, quantas vezes nós tivemos rejeitado requerimentos para questionar a Secretaria de Cultura e muita bancada do Executivo votou contra, porque não quer fiscalizar. E aí, como é que essa pessoa vai chegar na sua casa e vai pedir um voto hoje? Vai falar o quê para você? Eu quero ficar mais quatro anos para não legislar, não fiscalizar e não deixar fiscalizar. Você vota em mim de novo? Não, mas ninguém faz isso. Então, eu falo. O vereador que quer reeleição, ele não tem que prometer. Ele tem que mostrar o que fez. Apesar de eu não estar candidatando, que não estou na reeleição, eu estou mostrando o que eu faço. Porque quando eu saio da gama, os caras falam, poxa, o Cleber passou lá e deixou algumas coisas. Na minha primeira vez, eu deixei mais de 50 projetos prontos. Esse projeto da Câmara Mirim, já está fugindo um pouco da soldada para falar, esse projeto do vereador do futuro Câmara Mirim, é um projeto meu de 2003. É um projeto meu que insere na rede pública das escolas municipais, uma matéria chamada Noções de Cidadania, que ensina os meninos como se comportar no meio ambiente, como se comportar com relação a uma loja, como se comportar para usar uma bicicleta. São comportamentos. Está lá também, não botaram em prática. Eu tinha mais de 30 projetos aprovados, porque eu passei 4 anos e deixei uma história lá dentro. E dessa vez não vai ser diferente, apesar de não querer mais. Eu estava te ouvindo e aí a verdade é o seguinte, o candidato ao cargo público, ao vereador, a um prefeito, na hora que chega na sua casa, as propostas dele são polêmicas. Todas são polêmicas. Por quê? São propostas que sabem que tem que acontecer. Ela acaba sendo polêmica por vários motivos, até mesmo porque ninguém quer mudar. Mas na hora que ele chega para pedir o seu voto, a proposta é polêmica. Mas nos 4 anos aí, geralmente ele vai mudando. Aí ele não quer ser mais polêmico, aí ele já mudou, ele já não quer cumprir aí o que ele te prometeu. É aproveitando essa audiência, Súdria, que a gente tem que estar sempre orientando o cidadão que vai votar. E tem que avaliar a pessoa pelo que ela já fez. Não adianta, ah, eu vou calçar a sua rua, eu vou votar não sei o quê, que é tudo mentira. Agora ele quer... Tudo mentira. Vereador é para legislar e fiscalizar. O restante ele não faz mais nada. Agora, se ele não legislar e fiscalizar, aí piorou tudo também. Porque não adianta prometer, ah, eu vi um menino que botou esses dias, até falei, não faz isso. Eu vou entrar com a lei que vai criar o primeiro emprego em Itajubá. Não é vereador que faz isso. Vereador não faz isso. Eu vou botar uma lei que vai ter horta em todas as escolas. Não é vereador que faz isso. Então, as pessoas que estão vindo, tem que saber o que o vereador pode e o que não pode. E principalmente a população também tem que estar ciente do que o vereador pode, para não ser engabelado. É uma coisa que a gente tem que aproveitar a audiência e dizer, olha, o vereador que prometer mais do que legislar e fiscalizar, está prometendo mentira. Ele não pode. Inclusive, então eu também vou aproveitar. Inclusive, agora com essa sua conversa, já me veio ideias. A gente pode, se tiver um tempo aí dentro da sua agenda, aí ver um dia bacana para que a gente possa vir aqui e conversar sobre isso. Vamos. Né? Agora eu sou candidato. Agora você pode. A gente pode conversar sobre isso. O que é de competência do vereador, o que não é, porque daí a gente informa a população na hora do voto. Topas? Oh, sempre bom. Gostei, bate aqui. Fico muito feliz. Eu disse para você que muito antes de ser vereador, eu fui presidente da CDL três vezes, por três mandatos. Frequentei a CDL, saí agora por causa da política, durante 30 anos. Faço parte do Largo do Clube Itajubense há 35 anos. Fui diretor social do Clube Itajubense, oito anos. Do Cauticlube, quatro anos. Da PAI, dez anos. Nossa, da PAI também. Agora eu sou, pertenço ao grupo de apoio ao Viva Vida, mais de oito, dez anos também. Então, eu gosto disso. Agora, quer dizer, quando eu for daqui para cima, o pessoal falou, poxa, o Clube fez bastante coisa aqui embaixo. É isso, eu não quero mais nem menos que isso. Isso é útil. Então, eu sou a pessoa com agenda móvel. Cg me ligou um menino do Ilhéus. Não sou candidato. Olha, você pode dar um pulo aqui, que nós temos algum problema. Dez minutos eu estava lá. Ligou uma senhora que acompanha os programas na rádio aí. Lá do Coito, o bairro do Coito, perto da Capitinha. Eu fui na casa da mulher, quando eu perguntei para ela, gente, eu não estou achando sua grava. Não, eu sou atrás dessa pódia, eu estou do lado de lá. E, bom, lá na Itajubá, lá é Maria da Fé. Mas fui na casa dela, porque eu tinha prometido ir. Só que os pleitos dela, a demanda dela, não era para Itajubá, era Maria da Fé. Foi a minha senhora que é Maria da Fé, lá é Itajubá. Mas fui. Até a orientação também já serviu. Então eu gosto disso, as pessoas estão me chamando lá no Nossa Senhora de Fátima. Vou lá, sair daqui, vou dar um pulo no Nossa Senhora de Fátima. Então eu gosto disso, ser útil. As pessoas vão dizer, o Cleber foi útil, não quer passar em vão. Esse é o meu problema. Então podemos marcar, vamos aqui falar sobre eleição, orientar o próprio candidato, orientar a população. Porque eu falei na convenção do PSD, o governador tem que tomar muito cuidado, não prometer o que não pode. Porque ele cai em descrédito, não é verdade? Não, se eu ganhar, vou botar luz no seu pote. O governador não põe luz em pote nenhuma, entendeu? Então o governador tem que ser muito objetivo, claro, e acabar com essa política de enganação. Ai, essa velha política. Adorei. Olha, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, como candidata à vereadora, ter no partido, fazer, na verdade, parte do PSD. Foi muito bem representado em todos esses anos. Como o vereador Cléber David disse aqui, não vai concorrer dessa vez, até para dar espaço para essa renovação. É importante também, mas deixou o seu legado. E aí, agora, nas retas finais, ele vai estar aqui com a gente. Fiquei feliz. Fiquei feliz. Que bom, muito obrigada, viu? Hoje nós falamos sobre o fim, o possível fim das sacolinhas tradicionais, como a gente conhece, aqui em Itajubá, com o projeto de lei 4.366, do vereador Cléber David, do PSD. Agradeço muito e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia aos nossos web... Espectadores. Web Espectadores. Nome bom, né? Nome bom. É moderno. É aquele que dá trabalhinho da gente. Um abraço a todos. Obrigada. Tamo junto. Meus amores, até terça, até amanhã para vocês, viu? Espero vocês. Compartilhe aí para chegar todas essas informações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.